e aí e aí e aí e aí ai que pô nossa e aí e aí e aí e aí cara eu troquei um daninho e blu e blu e aí bastante ele tá e aí e aí e aí o dano ele entra aqui muito seco e aí e aí e aí e aí e aí Nossa, agora é aqui, ó. Não, nem pra verificação, cara. Ah, meu filho. Tá louco pra dar ult, né, safado? Ótimo. Deixa eu curar tudo que tu manda, vai, peraí. Deixa eu parar de bater, deixa eu botar pra não bater, peraí. Quer te curar? Vai. Caralho, velho. Como assim, gente? Não pare de lançar essa esquina. Ah, é a mesma coisa. Ih, ele viu, correu. Caiu, caiu aqui na frente. Tomou hit também. Vai se matar. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br